Bom, então, o exercício que vocês fizeram, ele é parte de uma reflexão que a gente vai fazer na aula de hoje, que é batizada de Clusters and Communities, certo? Que é um dos grandes desafios quando a gente quer descobrir alguma coisa que a gente não conhece, então a gente não conhece alguma coisa, um fenômeno. É como a gente agrega essas coisas, as coisas mais parecidas junto e as coisas mais, menos parecidas separado, certo? Eu estou usando a palavra parecida, mas podia ser as coisas mais conectadas, certo? Ou seja, eu quero estabelecer algum critério. E, na verdade, a gente falou de comunidades quando eu falei de redes complexas, não é? E eu falei um pouco de Clusters superficialmente para vocês, como é que funcionam os Clusters, certo? Hoje a gente vai entender as relações. Então, aqui é a tarefa de vocês. Na aula passada, a gente pegou aquela famosa Human Symptom Disease Network, tá? A gente vai puxar um pouco mais para falar sobre Cluster e depois a gente vai mudar a abordagem, para o que vocês mais ou menos propuseram. Então, não sei, vocês lembram? Mas o que eles fizeram nesse estudo? Eles tentaram criar relações entre doenças baseadas em sintomas e na semelhança de expressão de genes, lembram disso? Então, aqui tinha o genoma, a expressão dos genes, interação entre proteínas. Então, eles criaram uma rede. Depois, eles criaram uma outra rede baseada em sintomas que são compartilhados entre as doenças, tá certo? E aí, eles pegaram essas duas redes, aquela que tem sintomas compartilhados e aquela que tem genes semelhantes, ou que tem semelhanças baseadas na expressão genética das proteínas, e criaram uma grande rede, certo? Bom, então, antes de evoluir nesse processo, eu vou discutir com vocês um pouco por que eu quero agregar coisas. Na aula passada, o Will mostrou um exemplo de coisas que ele estava agregando, não mostrou? O que ele agregou na aula passada? Quem é que lembra? Ele estava tentando agregar coisas, não estava? Não lembram? O que ele tentou agregar? Oi? Passways Eram padrões de expressões gênicas, não era isso? Lembram? Padrões de expressões gênicas? Vamos pegar o slide dele aqui. Eu vou pelo Classroom, que é mais fácil. Está lá no Classroom, para quem quiser, tá? Então, vamos pegar o slide dele aqui. E vamos ver o que ele falou, o que ele fez aqui. Então, vocês lembram que tinha um slide que a gente, até eu e o Murilo, a gente debateu aqui, sobre essa questão? Cadê onde é que está o ponto? Cadê onde é que está o ponto? É esse ponto aqui. O que ele começou a fazer? Ele começou a perceber, lembram desse agrupamento aqui? Aqui, a gente vai retomar ele. Mas você lembra dessa clusterização aqui, vertical? A gente está agrupando as linhas de expressão gênica que são mais parecidas, tá certo? Então, ele definiu que ele queria trabalhar com grupos diferentes, né? Nesse caso aqui, a gente tinha um grupo que era o grupo de controle, que é o pessoal que não tinha a doença reumática, né? Era artrite reumatóide, não tinha artrite reumatóide e tinham dois outros grupos que ele decidiu analisar, que são dois grupos que têm níveis diferentes de severidade de artrite reumatóide. Certo? Então, ele percebeu que num nível X você consegue construir o que a gente vai chamar de um cluster e daqui a pouco a gente vai... A gente já viu essa história de cluster, a gente vai retomar ela. Em um outro grupo, um outro cluster, tá certo? E vocês estão vendo aqui à esquerda que ele fez um processo equivalente com redes. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? E ele mostrou esse gráfico aqui que eu vou discutir depois com vocês, certo? Que é qual o número de clusters que faz o melhor corte, que a gente chama, tá certo? Então, aqui basicamente, agora ele já está mostrando somente os grupos que têm a doença, né? E eles viram que tem dois grupos bem distintos, não é? E a discussão, né? E a pergunta que a gente estava fazendo com eles, né? É que como ele conseguiu distinguir esses grupos, né? E conseguiu ver que em cada um desses grupos, eles tinham características bem distintas, né? Sintomas distintos e esse perfil de expressão, a discussão é se esse perfil que a gente conseguiu agrupar ou descobrir poderia ser usado para, por exemplo, avaliar a severidade de uma doença, né? Ou um certo... A gente poderia entender que quando a doença chega num grau de severidade X, existe um tipo de comportamento ali, né? gênico, que faz aquilo. Então, você vão ver casos de tentativas de clusterizar coisas e entender por que essas coisas estão em conjunto o tempo todo, tá certo? Tem vários trabalhos que eu vou mencionando aqui e que depois quem quiser pode aprofundar, certo? Por exemplo, nesse artigo aqui, é um artigo interessante, que ele faz essa discussão, que é uma discussão que você vai encontrar em vários trabalhos, e esse aí é de 99, então, estava lá no começo da discussão sobre isso, né? Em que ele fala assim, olha, você pode ter várias moléculas que interagem entre si formando módulos, certo? E você pode tentar entender ou explicar como esses módulos funcionam combinando análise fenomenológica com a parte molecular, certo? E aí, uma das coisas que tenta se associar ao que você está analisando, por exemplo, do ponto de vista de gene, de expressão de RNA ou de interação entre proteínas, são os sintomas, certo? Então, tem um monte de gente que tenta estudar se os sintomas, eles podem... Você vai ter ali clusters, né? De doenças que se assemelham a partir de certos sintomas, certo? Você pode estudar isso numa coisa mais geral, como, por exemplo, aconteceu naquele síntoma de Zinz Network, mas o mais interessante é quando você estuda isso em contextos específicos, como eu vou mostrar aqui, certo? E aqui tem um artigo, que é um artigo interessante, que também é um pouco o contexto dessa aula, que é um debate entre clusters de sintomas e redes de sintomas. Vocês vão entender melhor isso aí, certo? Então, a ideia de clusters de sintomas A ideia é o seguinte, é que você vai tentar entender se sintomas que acontecem em conjunto, tá certo? Então, o que você está tentando entender? Olha, se sempre numa doença X, e aqui ele está falando de câncer, Se numa doença X, sempre um sintoma acontece junto com outro sintoma, ou acontece com outros dois sintomas, isso pode estar ligado a um processo que está acontecendo ali na pessoa. Esse grupo de sintomas pode estar ligado a um processo que está acontecendo ali na pessoa. E por que isso é importante? Por exemplo, em doenças como câncer e várias outras doenças, como artrite reumatoide, muitas vezes você não pode ficar toda hora tirando o sangue do cara, sequenciando RNA e fazendo análise para ver o que está acontecendo. Você não vai fazer isso o tempo todo, você vai acompanhando a pessoa. E muitas vezes o que você está acompanhando é o relato dos sintomas, o que ele está sentindo, o que está acontecendo. E isso pode expressar alguma coisa que está acontecendo com ele dentro da doença. A identificação de sintomas que acontecem em conjunto pode ajudar o gerenciamento de sintomas. Está certo? Então, tem muita gente tentando estudar o seguinte, o que esses sintomas em conjunto estão me falando e como é que eu posso gerenciar esses sintomas? Então, essa figura a gente vai ver de novo. Essa é uma figura que está mostrando como é que você tenta analisar ou comparar sintomas mais próximos e mais distantes e como é que você correlaciona eles. Está certo? Por exemplo, tem aqui um estudo interessante que é esse Camberra Symptom Scorecare, que é usado para analisar pacientes que estão em estados avançados de tumor. E o que esse cara tentou fazer? Aí entra a história das métricas, como é que eu meço as coisas para poder botar num espaço? Então, ele pediu para que médicos pegassem, no estudo lá ele mostra o número de médicos, etc. Ele pediu para que esses médicos fizessem um ranqueamento de sintomas, está certo? Em estágio avançado do câncer. E aí ele usou esses sistemas para correlacionar sintomas e colocar esses sintomas num espaço. Aí você diz, o que é isso? Que espaço é esse que você está mostrando? A gente vai entender. Esse espaço ele usa para poder entender como alguma coisa é parecida com outra coisa. Bom, mas esse foi só uma tomada do contexto da coisa, mas antes de ir para a parte real de trabalhar com a parte de cluster, a gente vai só resgatar o que a gente viu na aula passada. Certo? A gente vai resgatar o que a gente viu na aula passada, depois a gente vai se deslocar para trabalhar com uma outra abordagem e vai comparar as duas. Então, a gente vai falar um pouco de comunidade aqui, que é a baseada em rede. Certo? Só que esses lá estão fora de ordem, porque... Espera aí. Eu queria pegar... Deixa eu pegar aqui o que a gente construiu na aula passada e resgatar isso. Deveria estar aqui em algum lugar. Ou então eu esqueci de trazer os slides. Eu acho que eu esqueci de trazer os slides. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar o que a gente falou na aula passada. dar uma relembrada, porque eu acho que é importante só a gente retomar o que a gente falou. Então, eu... Na aula passada... Não, não era essa, não. O tema foi mapping e workflow, lembram? Então, eu pedi para vocês na aula passada, a gente aprendeu a pegar uma rede bipartida e transformar em uma rede única. Lembram disso? E... Então, a gente tinha... A gente falou dessa rede bipartida do symptom disease e usou como inspiração para construir essa rede unificada. Está certo? e aí eu mostrei um monte de coisa em Cypher aqui para vocês, né? Mas eu quero pegar lá, depois de vocês terem trabalhado bastante com Cypher, né? Na prática... Cadê a rede que eu ia mostrar para vocês? Cadê a rede? eu queria mostrar a rede que a gente construiu lá, que foi essa rede aqui, né? Eu não sei, vocês lembram? Né? Mas a gente viu que na aula passada a gente viu que tinham doenças e que doenças tinham sintomas em comum. e aí a gente fez um mapeamento ligando doenças a doenças de acordo com o sintoma comum. Vocês lembram disso? O que a gente fez? Então, o que a gente fez no final da aula passada? A gente relacionou doenças baseadas em sintomas comuns e construiu uma rede a partir disso. Tudo bem? Bom, legal. Então, a gente vai partir dessa rede hoje, certo? Antes de começar a falar de modularidade. Então, vamos primeiro, mas eu vou pegar uma rede um pouco mais complicada, porque senão a gente não vai conseguir achar as comunidades que a gente quer. deixa eu só entrar aqui no na pasta específica. Eu vou colocar essa pasta lá no Então, vocês vão entrar nessa pasta eu vou botar lá no slide de vocês. Vocês vão entrar nessa pasta que está aí, está certo? eu coloquei aí no slide, tá? Então, essa pasta ela tem a organização dos dados que a gente vai trabalhar hoje, certo? E a gente vai começar trabalhando com o velho e bom Citoscape que todo mundo conhece, tá? Então, aqui no Citoscape, certo? Não, não é no Citoscape, peraí. Eu quero mostrar para vocês dados, não é? Que, deixa eu ver, na verdade ele devia estar na pasta Citoscape, mas não está por alguma razão. Então, ele está na pasta orange, mas não tem problema. Entra na pasta orange, e aí, vocês estão vendo aqui um arquivo chamado Select Disease Disease Similar TCVS, tá? Bom, vamos olhar o que que esse arquivo tem. tá? Então, sempre aquele jogo de tabela para grafo, certo? Aqui eu tenho uma doença, outra doença, e a similaridade entre elas. Essa similaridade foi calculada usando tanto a similaridade de sintomas, quanto aquela parte de genes, proteínas, etc. Ele criou um índice que vai de zero a um e colocou ali. Tudo bem? Se eu fosse transformar isso num grafo, essa tabela seria transformada em quê? Essa tabela está me dizendo o quê do grafo? Eu poderia dizer que essa é uma tabela de arestas, né? E com essa tabela de arestas eu posso inferir quem são os nós. Concordam comigo? E o Citoscape, vocês lembram que ele faz isso? Lembram? Então vamos entrar no Citoscape agora. Tá. Então no Citoscape a gente vai abrir, na verdade, Então aqui, deixa eu, tem uma rede mais interessante do que aquela. Deixa eu ver se é essa aqui. é a mesma tabela. Ela devia estar lá no... Vamos fazer assim, vamos abrir direto a rede porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vocês vão fazer o seguinte, aqui na tabela do do Citoscape, eu já importei eu já importei a rede para o Citoscape. Vocês viram como é que é, você vai pegar aquela tabela e vai importar. Acho que é mais fácil fazer isso. Então vocês vão baixar esse arquivo CIS aqui, ó, esse arquivo 08CIS vocês vão baixar, certo? E aí uma vez que vocês baixaram ele, vocês abrem ele aí na máquina de vocês, tá? E aí vocês devem aparecer uma imagem assim no Citoscape, certo? O que que eu fiz basicamente? Eu peguei aquela tabela que tem doença, doença, similaridade e importei para o Citoscape, foi isso que eu fiz, nada mais, certo? Então vocês vão pegar o arquivo CIS e vão trazer para o Citoscape, tudo bem? Conseguiram fazer isso? Apareceu esse grafo aí? Legal. Alguns comentários sobre esse grafo. Esse é um subgrafo do grafo que está no artigo lá do Barabase, certo? Porque o grafo de lá é muito grande, ele cabe no Citoscape, o Citoscape consegue trabalhar com ele, mas é que para a aula ia ficar muito ruim. Oi? A pergunta é se você pode trabalhar somente com um subgrafo, não é? Bom, é uma boa pergunta. A questão é, eu peguei um subgrafo por questões didáticas, isso é muito importante. então esse recorte, ele foi um recorte que a escolha foi feita porque ele vai mostrar umas comunidades bonitinhas, não tem nenhuma escolha médica ou nenhum interesse em biologia por escolher esse subgrafo, foi só porque é o subgrafo mais bonitinho para a aula, mais comportado para o que eu quero mostrar para vocês. Quando você faz estudo científico, você pode escolher um subgrafo de interesse porque você tem um alvo que você sabe que você quer, não é? Então, na hora que você tem um alvo, Murilo mesmo tem experiência, quando ele pega os peços lá, ele me falou, ele já vai escolher os peços específicos que poderiam ser chamados de subgrafos porque ele já sabe o que ele está procurando, aí você vai recortar o que você está procurando. No estudo, no trabalho que vocês vão fazer da disciplina, vocês podem recortar um subgrafo, se vocês acharem que para o trabalho recortar um subgrafo ajuda a ilustrar melhor o estudo que vocês estão querendo fazer, vocês podem recortar, porque aí às vezes você quer ou porque você também quer simplificar o problema para analisar melhor as relações, não tem problema, você não precisa trabalhar com um grafo gigante, tá certo? Claro, eu espero que não seja um grafo de três nós, tá certo? parece piada, mas já tive casos assim, certo? Mas, tudo bem? Bom, então nós temos aí um grafo, certo? E aí eu pergunto para vocês, só olhando, só batendo o olho, vocês conseguiriam imaginar comunidades comunidades aí? Só olhando assim, vocês acham que tem comunidades aí? O que vocês acham que é uma comunidade aí? quem vocês acham que é uma comunidade? Se você usar o shift, você consegue marcar um monte de nós, assim, isso aqui você acha que é uma comunidade? Oi, e com o contra ele dá zoom in, zoom out, Oi, vocês estão vendo? Isso não parece uma comunidade? e o que que torna isso uma comunidade? Essa é uma pergunta que o pessoal tem se feito em redes complexas e vocês vão ver que tem várias questões envolvidas aí, mas o que que torna isso uma comunidade? As conexões entre os elementos é muito mais intensa entre eles do que eles e os outros, concorda? nós entre a gente, nós estamos muito mais conectados, tá certo? Do que, por exemplo, se a gente pegasse cada vez que eu vejo um aluno na Unicamp eu conseguisse se colocar numa rede, certo? E os alunos se veem entre si e colocassem numa rede, certo? Na hora que eu fizesse uma detecção de comunidade, provavelmente os alunos dessa sala iam estar numa comunidade, concordam comigo? Porque toda vez a gente se vê pelo menos duas vezes por semana, né? vocês têm que me aturar, pelo menos uma vez o semana. Então, isso ia gerar uma comunidade natural, sem nem eu saber que esses alunos estão na mesma sala, só baseado num critério que eu quis. Então, é isso a ideia, tá certo? Essa galera, que são doenças aqui, estão muito mais ligadas entre elas do que com outras doenças, que com e isso, eu posso rodar um software para fazer isso? Posso. Eu não sei se eu pedi para vocês instalarem aí, veja se está instalado, a gente vai usar aqui o Community Detection, não, não é o Community Detection, não é, não é esse, é o Cluster Maker, eu pedi para vocês instalarem o Cluster Maker, não, então vocês vão entrar aqui no App Store, Show App Store, e vão escrever Cluster Maker 2, para ele instalar aí, tá certo? A partir de agora, eu vou usar o Cluster Maker, por quê? Porque tem três plugins de cluster que eu trabalhei, um deles inclusive eu mostrei antes, que era aquele Moduland, né, só que o Moduland, por alguma razão, nem sempre ele funciona, eu não descobri porquê, eu não sei se é instabilidade do plugin, ou se eu não sei usar o plugin, então eu vou, o Cluster Maker, para mim, ele tem sido mais tranquilo de usar, certo? Então eu vou passar a usar o Cluster Maker, certo? Dois, é, o Cluster Maker 2, tá? O que que eu vou pedir para o Cluster Maker 2 fazer? Eu vou pedir para o Cluster Maker achar as comunidades para mim, tudo bem? Então vamos lá, app, eu vou pegar, todo mundo conseguiu instalar aí? Hã? Bom, mas, não tem muito segredo, tá? Uma vez que vocês instalaram, quem ainda não instalou, depois acompanha aí. uma vez que está instalado, você vem aqui para apps. Vamos fazer o seguinte, como vocês ainda estão instalando, eu vou continuar aqui a explicação, depois eu volto para o Cluster Maker, tá? Então, o que a gente vai falar agora, na verdade, a gente vai repassar, porque a gente já falou isso, quando eu expliquei redes complexas, é comunidade, comunidade é um negócio importante, tá certo? Que é a tentativa de detectar coisas que estão mais juntas entre elas do que separadas, certo? E uma das coisas que é uma encrenca, é que não existe um consenso sobre o que é comunidade, sobre, não é nem sobre o que é, mas é, dada uma rede, como é que eu detecto uma comunidade? Não tem consenso para isso, tá? Eu vou mostrar, eu vou mostrar alguns princípios importantes. O princípio número um é, o que eu estou chamando de estrutura de comunidade é codificado apenas pela rede. O que quer dizer isso, André? Quer dizer o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei uma, lá atrás, uma rede social de uma pessoa, onde tinha, cada nó era uma pessoa, e cada aresta era uma relação de amizade, tá certo? Bom, quando eu fiz a detecção de comunidade, comunidade, a única coisa que eu olhei foi as conexões, eu não olhei se o cara é legal, se o cara não é legal, se o cara mora aqui, ou se o cara mora lá, não olhei nada disso, eu só olhei as conexões. Então, esse é o primeiro princípio, quando eu trabalho com comunidade, eu olho só as conexões, tá certo? e é esse o exemplo lá da rede social que eu falei. Eu poderia, e eu vou mostrar como, e é isso que vai entrar na outra parte, que é o cluster, eu poderia pegar essas pessoas e analisar o perfil delas e tentar fazer outro tipo de agregação, mas isso não é detecção de comunidade, detecção de comunidade só olha a aresta. Eventualmente, eu tenho duas formas de fazer isso, eu posso ver tem ou não tem a aresta, ou eu posso dar um peso na aresta, mas eu só olho a aresta, tá? É, a segunda hipótese é que o o o subgrafo que compõe uma comunidade, ele é denso localmente. Um dos problemas que atrapalha todos os algoritmos de detecção de comunidade é o que que é local. Quando você fala local, quer dizer o que? O que que é o local? Tá certo? Então, isso é um problema, onde é que estão as fronteiras do local? Certo? Por exemplo, eu poderia pegar Barão Geraldo e analisar Barão Geraldo como um único grande distrito, certo? Ou, eu poderia analisar como, ah, cidade universitária é uma coisa, Barão Geraldo, a entrada ali é outra, depois tem um negócio lá mais profundo que é mais campestre, que é não lembro o que. Então, eu poderia analisar isso de outra, em outros critérios e ter subcomunidades. O que que é o limite da minha comunidade? Isso é um problema, tá certo? É, então, aqui, o Barabás, ele tenta mostrar o que que ele tá falando sobre sentidos diferentes do que que é uma comunidade, certo? Eu vou, aqui tá escrito textualmente, mas eu vou mostrar nessa figura, certo? O senso que a gente chamaria do mais forte de todos é que todos os membros de uma comunidade estão conectados entre todos, com todos. Todos estão conectados com todos. É o que a gente chama em grafos de clique. Um clique é quando todo mundo tá conectado com todo mundo. por que que esse cara aqui de cima não tá na comunidade, aquele lá em cima? Porque ele só tá conectado com dois, com os outros dois ele não tá, então ele não faz parte do clique, então ele não está na comunidade no sentido mais forte de todos, certo? Você vai escolher a força da comunidade dependendo do que que você tá estudando, certo? Eu posso relaxar um pouco mais esse sentido do que eu tô chamando de comunidade e esse primeiro mais só de todos eu nunca vi sendo usado na prática porque dificilmente você vai achar algum fenômeno que tudo tá ligado com tudo, tá certo? Esse aqui é um dos mais usados, esse sentido. Qual é esse sentido? É o que ele chama de strong aqui, certo? Então, isso é um sentido que é o seguinte, se eu imaginar quantos nós, quantas arestas eles têm entre eles, esses nós têm mais conexão entre eles do que com o resto do grafo, então isso é uma comunidade. Por que que o cinza não tá nessa comunidade? Porque ele tem dois pra lá e dois pra cá, então na verdade ele não tem mais no de cá do que no de cá. Se ele tivesse três, aí ele seria parte dessa comunidade. Mas como ele só tem dois e dois, ele ficou no meio do caminho, ele ficou meio indefinido em termos de comunidade. E vocês estão vendo que realmente é difícil definir exatamente quem tá, quem não tá na comunidade, certo? Beleza? O terceiro, a forma mais fraca de comunidade seria se na hora que eu determino uma comunidade a soma, né, o que ele fala, a soma das arestas, né, de todos os vestes dentro do subgrafo é maior do que pra fora, certo? Então, por exemplo, se eu pegar e somar tudo aqui dentro, isso aqui é uma comunidade, né, é mais do que o, as arestas desse grafo pra fora, que na verdade só são duas. Então, o verde entra na comunidade porque ele entra nessa soma de cá, tá certo? Se eu somar ele pro lado de cá, daria menos arestas do que pra lá. Mas, eu não quero que vocês decorem isso, eu quero só que vocês entendam a encrenca que é determinar o que é uma comunidade, certo? Uma boa pergunta, tá certo? A pergunta foi, alguém pode pertencer a mais de uma comunidade? Depende do algoritmo que você vai usar e do problema que você quer resolver, certo? Tem problemas que eu aceito que um elemento pertença a mais de uma comunidade, que é o overlap, e tem algoritmos que acham essas comunidades com overlap, tá certo? Tem problemas que eu não permito isso, tá certo? Eu não aceito. Então, depende do problema que você tá resolvendo. Em alguns problemas faz sentido ter overlap de comunidade. Vamos dizer que eu quiser fazer comunidade, por exemplo, eu peguei tweets lá no Twitter e eu quero criar comunidades de interesse, tá? Eu posso pegar um tweet e dizer que ele pertence tanto à comunidade do pessoal que tá discutindo, sei lá, futebol, como o pessoal que tá discutindo, sei lá, política, porque aquele tweet tá tratando isso, pode. Aí, nesse caso, eu poderia ter sobreposição de comunidades. Pra esse problema, parece que faz sentido, não é? Mas vai ter problema que você diz, não, pra mim, não vale a pena ter sobreposição, porque senão vai criar um problema no que eu tô querendo resolver, certo? Então, isso é uma questão em aberto também. A terceira hipótese, e ela é muito importante, apesar de, às vezes, não parecer, é que uma rede aleatoriamente conectada, ela não tem uma comunidade inerente, uma estrutura de comunidade inerente, você não consegue detectar comunidade. Por que que isso é muito importante? Porque esta é a raiz de toda a descoberta, certo? O que que você tá querendo descobrir quando você tenta detectar a comunidade? Você tá querendo descobrir alguma coisa que, por alguma razão que não seja aleatória, está interconectado. É isso que você tá querendo descobrir, certo? Então, na verdade, o que você tá fazendo é comparando com o aleatório. Se fosse aleatório, não estaria desse jeito. Se tá desse jeito, isso está me dizendo alguma coisa, certo? Tudo bem? Então, aqui, eu acho que eu mostrei pra vocês lá atrás, essa foi uma rede que eu produzi no Citoscape, onde eu peguei as proteínas lá do PPI, e eu fiz as conexões randomizadas e as conexões, como elas realmente acontecem, e você vê que como elas realmente acontecem, você tem comunidades que nascem naturalmente. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns algoritmos de comunidade, só pra vocês terem uma ideia do que o pessoal tenta fazer, tá certo? Mas tem dezenas, se não centenas de algoritmos e a intenção não é você saber usar ou fazer no braço o algoritmo na mão, tá certo? A intenção é que você entenda o que o algoritmo tá tentando fazer, certo? Uma uma das uma das técnicas é você não sei se vocês se lembram que eu falei de uma métrica de centralidade chamada bituinis, tá? A métrica de centralidade bituinis é uma métrica que mede o quanto aquele nó está no meio do caminho, né, entre aspas de mais gente entre parênteses, tá certo? Ou seja, vamos olhar esses caras aqui, esse nó tem nove, ele tem alta bituinis, por quê? Porque pra esses dois conseguirem chegar pra cá, pra todos esses caras chegarem pra cá, precisa passar por ele, é como se ele fosse um caminho necessário pra rota entre vários caminhos. Como é que eu meço o edge bituinis? Não precisa entrar na fórmula não, vamos analisar intuitivamente, certo? O que eu vou fazer é pegar todos os menores caminhos entre pares de dois nós. Então eu pego esse e esse, qual é o menor caminho? É esse. Esse e esse, qual é o menor caminho? É esse. Esse e esse, qual é o menor caminho? É esse. E aí você vai pegar todos os menores caminhos entre pares de nós, certo? O bituinis de um nó vai ser a quantidade de menores caminhos que passam por ele. Quantidade ou a taxa, vamos dizer assim, o percentual de menores caminhos que passam por ele. Certo? O que que significa? Significa que esse cara é muito importante, ele é uma conexão muito importante entre grupos de nós. Isso é o bituinis. O que também levou as pessoas que pensaram em comunidades pensar o seguinte, esse cara, ele, se eu desconectar ele, ele pode estar ligando duas comunidades. Eu posso usar ele para achar comunidades, certo? Então, tá vendo ali o bituinis aqui? Vocês conseguem ver também que o bituinis ele pode refletir que há comunidades potenciais que estão sendo ligadas para ele e que poderiam ser desconectadas. Tá certo? Então, existe uma métrica de centralidade que funciona assim. Você calcula o bituinis e todos os nós de uma rede. E aí, você remove o nó com mais alta centralidade. certo? Ah, aqui ele está fazendo bituinis de aresta, né? Ele está fazendo bituinis de aresta. Você tem razão. Oi? Oi? Como é que é calculado para aresta? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. como seria a aresta calcular o bituinis da aresta? Vamos pensar aqui. Eu acho que dá para aplicar a mesma lógica, tá certo? Por que dá para aplicar a mesma lógica? Toda vez que eu faço menores caminhos, tanto eu posso pensar no nó que está naquele menor caminho, como eu posso fazer a conta para a aresta que está no menor caminho. então na verdade você tem razão, você capturou uma coisa que eu não capturei, mas ele está falando de centralidade da aresta, certo? Então na hora que você remove uma aresta com alta centralidade, certo? o que que você está fazendo? Você está conseguindo provavelmente separar dois grupos que são potencialmente duas comunidades. Pode ser que você não separe ainda, mas aí você vai recalcular a centralidade, provavelmente você vai tirar um outro, você vai fazendo isso, até só sobrarem duas arestas. Certo? O que que isso vai gerar? Isso vai gerar o seguinte, isso se parece com alguma coisa que eu já mostrei para vocês? Parece que o que é isso? Clusterização hierárquica, concorda? O que que a gente fez? Imagina que essa aqui é a aresta de maior bituinis. Eu tirei ela, eu tenho esses dois grupos aqui, certo? Aí essa aqui é a aresta de maior bituinis aqui, e essa que eu vou tirando até sobrarem isso aqui, certo? O que que isso me dá? Isso me dá uma hierarquia de clusters ou de módulos, certo? E eu posso decidir aonde eu quero cortar, certo? Você está vendo que se eu cortar nesse nível aqui, eu vou ter duas comunidades baseadas no edge bituinis, está vendo? Todo mundo entende isso aí? É lindo, não é lindo isso? Vocês estão emocionados assim, o coração batendo mais forte, tudo? Existem comunidades? É, é, é porque teoricamente você poderia falar que isso é uma comunidade de dois nesse grau, ou comunidade só de um às vezes você vai ter, quer dizer, de dois, né? Comunidade de um existe, quer dizer, tudo bem, dependendo da definição, tem gente que define comunidade um, né? Eu sou uma comunidade, agora, né? Então, é, mas na verdade, na verdade, isso aqui não serve para você, dificilmente você vai mexer nesse nível, isso aqui serve, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, para você regular quantas comunidades você quer ou quantas fazem sentido você separar, certo? É, então, até que ponto faz sentido ser comunidade ou não. Bom, eu vou discutir isso em mais detalhes quando eu vou retomar a clusterização hierárquica, tá certo? Eu vou ser franco, eu não sei, vocês se lembram que essa altura aqui mede uma coisa lá na clusterização hierárquica, o que ela mede? A distância, não é? E vocês lembram que eu posso usar isso como referência para determinar o ponto de corte, certo? Porque aqui você diz assim, olha, tudo bem, parece que são duas comunidades, mas você está vendo que a distância é bem pequenininha? O que significa que eu estou meio que forçando a amizade ali para ser comunidade, tá certo? Tudo bem? Já aqui, você está vendo as distâncias aqui? Esses dois grupos claramente são dois grupos bem diferentes, tá certo? Eu vou ser franco, eu não sei exatamente como ele mediu a distância aqui, eu não sei, tá? Deve ser talvez pela força da aresta, eu não sei exatamente como ele mediu, tá? Mas eu vou fazer um paralelo com a clusterização hierárquica que eu sei como é que ele mede a distância, certo? Uma outra forma é você ter uma medida de clusterização, por exemplo, existe uma medida que se chama Local Cluster Coefficient. Como é que funciona o Local Cluster Coefficient? Ele chama local porque eu escolho um nó para medir. Então, vocês estão vendo esse nó em azul, certo? Aí, eu digo para ele assim, olha, eu vou pegar todos os vizinhos desse nó. Então, você concorda com esse nó? Vamos imaginar que ele está conectado com três vizinhos, tudo bem? E não está conectado com mais ninguém, tá bom? Então, eu peguei os três, certo? Qual seria o número total de conexões possíveis entre esses quatro nós? Mas por que eu estou cantando quatro? Porque são todos os caras que aquele cara está conectado. Ele tem mais três, então, todos são quatro. Quantos nós ao todo, quantas conexões eu poderia fazer entre os quatro se eu conectasse todos com todos? Certo? Isso é um número. O outro número é quantas conexões existem de fato, certo? E aí, o local cluster coefficient vai ser quantas eu tenho de fato sobre quantas eu poderia ter, certo? Então, vamos olhar aquele primeiro grafo ali. Vocês concordam comigo que ele tem todas as possíveis conexões entre os quatro, certo? Tudo bem? Que são seis conexões. Então, vai dar seis sobre seis. Isso dá um. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, tá? Ele tem quatro conexões sobre seis possíveis conexões. Tem alguma coisa que eu fiz errado nessa conta. Porque aqui, teoricamente, deveria dar meio. É, não é, esse número não é exatamente isso. Deixa eu ver. É, porque ali deu um terço das possíveis conexões. Ah, tá, ok. Ok. É porque uma das coisas que eu não coloquei aqui é que eu não estou considerando na conta, na verdade, eu considerei na conta seis, né? mas, na verdade, eu não considero na conta as conexões que me levaram a esses nós. Tá certo? Então, essas três conexões eu não estou considerando. Tá? Eu estou considerando aquelas três ali que são as que sobraram. Quantas conexões seriam possíveis, eu estou desconsiderando as que me levaram aos nós. Então, vocês estão vendo, são três conexões possíveis. Tá certo? e naquela conta eu tenho três conexões possíveis e tenho as três conexões. Então, isso me dá um. É totalmente conectado. Aqui eu tenho três conexões possíveis e só conectei uma. Então, eu tenho um terço. Aqui eu tenho três conexões possíveis e não conectei nenhuma. Então, é zero. Realmente, você percebe que, fora as arestas que levam para esses nós, eles não estão conectados entre eles. então, não tem uma comunidade aqui. Eu só estou me ligando a esses caras aí. Isso eu chamo local clustering coefficient. Tem uma fórmula para calcular isso. Eu não vou mostrar essa fórmula em detalhes, mas, note, aqui é o máximo, aqui é o mínimo. Seguindo, é zero. Seguindo mesmo o princípio que eu mostrei para quatro nós, aqui é a mesma coisa para cinco nós. Tá certo? Beleza? E você pode varrer o grafo todo, pegar cada nó, olhar todo mundo que ele se liga e calcular o clustering de cada um. Certo? E aí, ao fazer isso, você pode tirar a média do clustering coefficient do seu grafo. O quanto ele está clusterizado usando essa meta. Gente, eu quero que vocês entendam, não vou entrar em detalhes na conta, não é? Mas assim, basicamente, você pode chegar a um... Tem duas técnicas, tem uma que é por triangulação que eu não vou entrar em detalhes, mas se você fizer o da média, você vai chegar a um número que vai te dar um valor de... Está vendo? Essa aqui seria o coeficiente de clusterização de cada um desses nós. Eu tiro uma média e eu vou ter um coeficiente de clusterização daquele grafo. tudo bem? Bom, ah, mas André, tem outras técnicas para calcular o coeficiente de clusterização? Tem. Essa é uma. Uma forma de tentar calcular a clusterização. O que que esse cara... Aí tem técnicas que tentam achar os clusters usando a análise do coeficiente. Note, aqui é uma coisa muito importante. Eu dei só uma ideia do que é um coeficiente de clusterização. Esses algoritmos usam variantes dessa coisa. Então, eles não são exatamente esse algoritmo que eu mostrei. Alguns usam exatamente esse, alguns usam diferentes. Mas é só para vocês terem uma ideia do conceito. Eu consigo medir quanto alguma coisa está clusterizada. Certo? Bom, um trabalho da década de 70, bem antigo, ele tentava ver como ele conseguiria particionar dois grafos da melhor maneira possível, de tal forma que esses grafos... É como se... Na época, eu não sei se ele chamava de clusters, mas ele já estava tentando achar clusters. O que ele fazia? Ele delimitava dois grupos aleatoriamente e ele ficava trocando nós até que o número de arestas entre os dois grafos fosse o menor possível. Certo? Que ele tivesse o menor número de arestas. Então, teoricamente, esses dois caras estariam bem conectados, já que essas arestas aqui no meio estariam bem poucas e essa é uma forma de analisar. Existe um algoritmo chamado Louvain. O que o Louvain tenta fazer? O Louvain pode ser imaginado como uma coisa, eu diria, inspirada nessa abordagem, apesar de que eu não sei se ele referencia essa abordagem. Certo? O que ele faz? ele inicialmente começa dizendo cada nó é uma comunidade. Aí a sua pergunta. Cada nó é uma comunidade. Eu sou uma comunidade. Cada nó é uma comunidade. Certo? Bom, aí o que ele vai fazer? Ele fica tentando aos pares identificar se eu juntar esse com esse. Certo? e transformar em uma coisa só. Tá? Numa comunidade. Como é que isso muda? Tá? A modularidade. Então, é como se eu analisasse a rede e dissesse se eu juntar esse com esse ou e aí eu vou comparando juntar esse com esse ou juntar esse com esse o que que eu ganho e o que que eu perco na modularidade daquele grupo que eu estou trabalhando. Tá certo? Aí eu vou tentar juntar os nós que juntos geram mais ganho em termos de comunidade. Tá? E ele vai dizer esses caras são um grau. É como se cada comunidade dessa fosse um nó. Tá vendo? É a mesma ideia do outro. Eu tenho níveis hierárquicos. Certo? Aí eu vou rodar a mesma coisa de novo. Eu vou ver os nós que combinando eles vão formar melhor as comunidades. E aí eu vou fazer uma rede em um nível maior. Certo? Bom. Aí um exemplo do Louvain mostrando como é que ele faz. Ele vai juntando em graus diferentes. Ele junta. Aí cada grupo desse vai formar um nó. Aí ele tenta juntar de novo. Aí cada grupo vai formar um nó. Até que ele vai ter nós que digamos assim representam comunidades separadas. Certo? Bom. Então aí vem a palavra modularidade. Modularidade é é um termo que foi criado que define o seguinte. O número de nó, de arestas entre os grupos então imagina que eu escolhi as minhas comunidades. Eu quero medir a modularidade delas. O número de arestas entre os grupos é significativamente menor do que o esperado na versão randômica. Então note que agora esse conceito de modularidade ele está comparando com o randômico. Certo? E o número de arestas dentro do grupo é maior do que o esperado pelo randômico. Tudo bem? Tá. Legal. Bom. Tem vários métodos e tal. Eu vou agora vamos para a prática. Vamos para o para o Então se vocês conseguiram instalar o cluster maker tá então tem um método aqui chamado laden certo? Esse método chamado laden ele foi mencionado pelo Will na aula passada. ele disse que o pessoal de eu acho que é de single cell usa muito isso para fazer a detecção de comunidade certo? O laden oi? Para chegar nessa tela eu vim aqui para apps aí eu peguei cluster maker cluster network aí entrei em laden ele não gostou que eu fiz isso duas vezes e no meu ele não mostrou mais a janela ele se revoltou comigo ele falou você quer ou não quer esse negócio? peraí deixa eu ver se ele vai mostrar agora leide não entendi leiden bom eu não vou entrar nos detalhes de configuração porque isso tem a ver com a forma como o algoritmo funciona a única coisa que eu vou comentar é esse atributo você pode deixar ele detectar a comunidade como se todas as arestas fossem iguais entre si ou você pode escolher um peso nesse caso vocês lembram que eu tenho um atributo de similaridade aqui então vendo certo então quando você roda isso aqui ele vai fazer o que? você diz não estou vendo nada não é para ver nada mesmo agora aqui embaixo eu não sei se vocês lembram vocês tem add table está vendo não desculpa não é add table node table node table quando vocês vêm aqui para o node table vocês vão ver que ele tem um laden cluster aqui tá aí nesse laden cluster vocês estão vendo que ele é mostra um número que seria o número do cluster de cada comunidade certo ah mas eu quero visualizar isso no meu grafo a gente vai lá para style tá vai para fill color aí eu vou escolher o laden aqui e vou pedir para ele fazer uma escala de valores do laden e aí ele vai me mostrar né bom vocês estão vendo que ele está mostrando comunidades num nível x lá que ele determinou e que não está me ajudando muito né porque na verdade tem muito comunidades muito pequenas tá certo é eu ainda tenho que descobrir nesse plugin como é que configura para você regular esse nível aí tem um outro plugin que eu uso mas ele ele tem mais funcionalidades mas ele não mas ele não é tão bom para visualização vocês não precisam rodar esse tá mas só para vocês verem aqui que é esse aqui ó esse community detection eu acho que tem aí no de vocês tá ele também tem um algoritmo que é o de low-vein então low-vein é como eu falei o laden é o aperfeiçamento do low-vein tá certo e aí coluna de peso a gente pode pegar o symptom por exemplo certo quando a gente dá o run tá aí aqui também tem ó aqui você consegue controlar o que ele chama cluster resolution or generate a deep error aqui certo eu não sei se está instalado aí mas se não tivesse vocês não precisam reproduzir esse tá porque esse não estava planejado é chama community detection tá se vocês quiserem reproduzir lá no app store eu baixei o say community aí eu vou dar o run community detection e vou escolher o algoritmo de low-vein aqui eu posso colocar o symptom similarity score que é o peso né aqui tem outras coisas legais que você pode configurar eu me lembro que eu já tinha gerado essa hierarquia eu vou tentar gerar qual hierarquia para ver o resultado vou dar o run ok aí você vai dizer assim o que que é isso aí André né bom na verdade se a gente vier aqui para a aba network tá vocês vão ver que a nossa rede original ela continua aqui ó nessa aba e ele criou uma outra rede então esse aqui eu gosto para fazer análise de dados mas ele é ruim para visualização o que que ele fez lembra aquela história que ele vai agregando e formando redes que formam redes ele mostra aqui a hierarquia das agregações que ele foi fazendo você tá vendo e o que que é cada nó desse cada nó desse é uma subrede então por exemplo aqui ó se você clicar nele só que isso é ruim para visualizar mas ele vai mostrar todo mundo que faz parte dessa rede nesse caso é um nó só mas esse aqui ó tem três esse aqui tem mais uma galera então na verdade ele vai mostrando né e eu acho que você pode configurar isso as suas comunidades em vários níveis hierárquicos isso é bom para processar mas é ruim para visualizar porque como é que eu visualizo isso no grafo não sei não consegui fazer isso ainda se alguém descobrir eu agradeço bom a gente vai deixar isso aberto e agora a gente vai fazer um comparativo oi mudando o que community detection a cluster maker no laden sim é é é a única forma que funciona mudando a função objetivo ele criou clusters mais obrigado como é teu nome Igor mudando a função ele descobriu módulos mais bem definidos aqui legal bacana agora vamos deixar esse cara guardado aí tá certo e eu vou falar da segunda parte talvez um pouco mais rápido do que eu gostaria mas vamos falar da segunda parte agora eu vou falar de uma outra coisa que é clustering e eu quero comparar os dois porque muitas vezes você usa clustering junto com análise de redes tá certo a ideia do clustering é a mesma o que que eu quero fazer com clustering eu quero juntar coisas que estão mais próximas entre si e deixar separadas as coisas mais distantes tá e eu falei um pouco sobre clustering numa aula anterior tá certo então clustering como eu já tinha falado é tem sido muito estudado em várias áreas né por exemplo tem a parte de homeostases por exemplo que é o processo que as que os seres vivos usam pra manter condições estáveis de sobrevivência né e é sabe-se que tem vários mecanismos no corpo interligados tá certo pra manutenção da homeostase certo e eu poderia descobrir isso fazendo clustering tá aí eu também mostrei né eu tava falando sobre a interdependência de sintomas né e por exemplo alguns sintomas do infarto né do ataque cardíaco né parada cardíaca mostra a interdependência alguns sintomas mostram a interdependência de mecanismos homeostáticos então os médicos geralmente se baseiam em sintomas pra determinar por exemplo doenças tá certo e como eu mostrei pra vocês antes tem vários estudos que tentam mostrar ou estudar interdependência desses sintomas tá na verdade aqui ele mostra o controle dos sintomas na medicina paliativa e o que a gente vai ver agora é uma outra abordagem pra fazer a mesma coisa a gente vai tentar agrupar os sintomas usando o clustering é bom tem vários relatos aqui que depois vocês podem ver que estão mostrando que é importante por exemplo você entender que sintomas ou coisas se clustering não é aqui no estudo rating habits então clustering é uma abordagem de que é estudada muito em aprendizagem de máquina que a gente chama de não supervisionada tá certo como é que ela funciona primeiro eu já tinha mostrado pra vocês numa aula passada que a gente tem que pegar o que eu quero e eu tenho que fazer uma representação de vetor ou vector representation certo então lembra que eu mostrei altura e largura e eu mostrei que eu poderia pegar esses zumbis representá-los com valores de altura e largura e colocá-los no espaço não é isso e fazendo isso eu consigo comparar as distâncias entre os zumbis baseados na altura e na largura e com isso eu também poderia fazer clustering eu mostrei esse exemplo de rei e rainha falei da distância euclidiana lembram e mostrei esse exemplo naquele negócio do yellowstone lembra eu medi a distância entre os animais baseado no que a gente chamava de expressão lembra eu transformei e é isso que a gente faz em expressão de genes eu transformei as expressões num vetor de valores tá certo eu posso mostrar esse vetor de valores no gráfico bidimensional e posso medir as distâncias certo só que agora a gente vai fazer isso na prática usando uma outra ferramenta chamada orange a gente vai fazer isso não só para estudar o clustering mas para começar a entender o workflows certo então eu vou pedir para todos vocês rodarem o orange eu já devia ter pedido porque ele leva um tempão para entrar eu tinha pedido na verdade no início da aula mas eu não sei se alguém prestou atenção vocês conseguiram entrar no orange bom a gente vai entrar no novo projeto certo e naquela pasta onde vocês baixaram os arquivos agora sim vocês vão para a pasta do orange certo e vocês vão baixar aqui uma um arquivo chamado selected symptoms versus disease ponto csv esse arquivo aqui o último vocês baixam ele tá bom é esse aqui é o último select é o último aqui da linha selected symptoms versus disease csv você tem que subir para você estava numa subpasta você tem que subir para cluster model aí dentro de cluster model tem o orange todo mundo baixou esse arquivo se você abrir esse arquivo aqui no github o que você vai ver nele olha só aqui o que que eu tenho esse é um arquivo diferente do que vocês já viram tá certo e esse é o tipo de arquivo mais usado estilo mais usado em aprendizagem de máquina certo o que que eu tenho aqui em cima eu tenho uma coluna que são as doenças tudo bem e eu tenho uma coluna para cada sintoma tá tudo bem então eu peguei claro que eu selecionei alguns eu não peguei todos que estavam lá tá certo e aqui tem um valor certo esse valor eu já mencionei no passado eu não vou explicar hoje que senão não vai dar tempo mas ele se chama TFDF é mais ou menos o seguinte é quanto foi encontrado na literatura a relação dessa dessa doença com esse sintoma é uma métrica para fazer isso tudo bem se tiver zero quer dizer que não tem menção desse sintoma com aquela doença se tiver um valor é quanto foi encontrado na literatura certo nós vamos aprender a importar essa tabela para o Orange e ver essa tabela no Orange então vamos lá eu vou importar a tabela como ele tem um ícone chamado CSV File aqui o que esse ícone faz então basta você clicar nele que ele aparece aqui então lembrem-se isso aqui é um sistema de Workflow o que a gente vai fazer a gente vai montar todas as etapas de uma análise ou de um experimento e deixar isso gravado no futuro você pode só dar o play e reproduzir é a mesma coisa que o Will fez na aula passada com o Jupyter Notebook a gente vai fazer aqui com o Orange quer dizer não é o mesmo problema mas é a mesma ideia então a gente vai dar um duplo clique aqui e você vai abrir um arquivo para importar certo nesse caso você vai pegar esse arquivo que você baixou Select Symptoms and Diseases certo ele vai mostrar para você a tabela na minha máquina certo ele já conhece a tabela porque eu já fiz outras vezes e o Orange é esperto ele já conhece a tabela na de vocês não então vocês estão vendo que na minha aparece um C aqui e N nas outras o que isso quer dizer no de vocês vai estar assim uma coisa que eu queria que vocês checassem porque foi um bug que eu achei no Orange a primeira linha aqui de vocês para todo mundo a primeira linha ela está acinzentada não está em alguns fica em alguns não não sei ou não dá para ver é então eu não sei porque em algumas pessoas ela não eu mesmo rodei várias vezes algumas vezes ela foi algumas vezes não vamos ver se ele vai dar problema aqui vocês vão dizer o tipo da coluna essa primeira coluna vocês vão dizer que ela é categorical o que é categorical? categorical é quando eu tenho categorias nesse caso as categorias são as doenças nessas outras colunas vocês vão dizer que elas são numeric quer dizer que elas são números tudo bem? pode ser que se der algum erro pode ser que ele tenha tido problema na importação vamos ver é o seu deu problema na importação você vai fazer o seguinte ó quem está tendo problema na importação eu não sei porquê é muito chato mas vocês vão ter que fazer o seguinte vocês vão ter que renomear o arquivo oi? beleza é pode então é oi? ah é por isso que eu gosto de dar aula você tem alunos que descobrem como é teu nome? Lucas eu vou deixar isso quando ele não reconhece o cabeçalho ele disse que pode clicar aqui com o botão direito e clicar em header aqui tá certo? pô eu perdi horas ontem resolvendo isso e vocês só me falam isso agora ora bolas vou tirar um ponto bom agora funcionou pra todo mundo? bom aí agora eu dou ok ele importou a tabela ele trouxe a tabela pra mim tudo bem? agora eu vou trazer aqui esse data table quem é esse data table? é um sujeito que me mostra a tabela ela serve só pra fazer a inspeção e aí como é que eu faço? eu clico aqui eu tenho um fiozinho esse fiozinho é sensacional às vezes eu fico só brincando assim e aí você liga aqui tá? se você abrir essa tabela agora ela vai te mostrar aquela tabela que você viu no github doenças sintomas e números tudo bem? agora nós queremos ver isso no espaço como assim? agora vocês vão começar a entender o que eu quero fazer com as doenças a gente vai pegar esse cara e diz não eu quero colocar esse cara no espaço então a gente vai aqui pra graphics visualize e vai pegar um scatter plot e vai dizer pra ele assim bom eu quero ver esse cara no espaço eu vou ligar esse cara aqui certo? bom na verdade aqui a gente vai ter um negócio que vocês vão ter que entender aqui eu consigo só ver duas dimensões as que ficam mais bonitinhas depois de muita pesquisa é albuminoria e edema por exemplo e se vocês quiserem vocês podem mandar colorir de acordo com a doença aí ele colore pra ficar coloridinho se você gosta de coloridinho se ele ficar mostrando label você pode tirar o show show legend aqui se ele ficar mostrando uma legenda aqui atrapalhando mas se quiser você pode dar o show legend ele vai te mostrar o que é cada doença bom mas você pode também se quiser ao invés de mostrar a legenda você pode mostrar o label não aqui label match disease termo dados dois dados dois sintomas dados dois sintomas eu consigo eu consigo ver aqui se eles estão mais próximos ou mais distantes em relação a essas duas essas duas é esses dados das doenças eu posso ver se elas estão mais distantes ou mais próximas em relação a esses dois sintomas né que basicamente é aquele índice lá todo mundo consegue entender como é que eu cheguei nessa tabela tá só que eu tenho vários sintomas certo como é que eu conseguiria ver vários sintomas ainda não eu vou fazer um negócio chamado redução de dimensionalidade eu não vou explicar pra vocês isso hoje mas basicamente vocês vão achar aqui em unsupervised de um cara chamado pca mas antes de passar pelo pca a gente vai ter que dizer pro sistema que aquela primeira coluna ela não vai fazer parte dos dados de análise certo então pra isso antes desse pca vocês vão pegar um cara chamado select columns tá vendo a gente vai colocar esse cara plugar essa saída nele e esse select columns ele vai me dizer o papel de cada coluna no de vocês eu não sei como é que aparece tá assim tudo aqui então o que que vocês vão fazer vocês vão dizer que o nome da doença ela não vai fazer parte dos atributos de análise vocês vão tirar aqui e vocês vão dizer que o nome da doença é o alvo você clica aqui e bota pra cá o que quer dizer o alvo quer dizer o seguinte toda essa galera são índices que descrevem esse cara tá e pra muitas partes do orange eu preciso ter essa diferenciação de quem é o cara que eu tô descrevendo e quem são os números que descrevem esse cara certo legal aí agora eu vou ligar essa saída no pca o que que é o pca eu poderia mostrar aqui mas eu não vai dar tempo é o seguinte vocês já viram por exemplo um projeto de uma casa 3D na tela do seu computador já viram só que a tela do seu computador é bidimensional ela não é tridimensional o que que ele faz é um tipo de projeção aquilo é uma redução de dimensionalidade ele pega três dimensões e achata em duas certo tem algoritmos computacionais que conseguem fazer isso pegar várias dimensões e achatando 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 para quantas você quiser agora tem uma perda concorda mesma coisa quando eu vejo a casa tridimensional numa tela dimensional eu não consigo ver tudo concorda porque por exemplo imagina que eu botei a casa inclinada eu vejo esse lado mas eu não vejo esse porque a projeção tem sempre uma perda tá certo quando eu faço o PCA o PCA é uma técnica de redução de dimensionalidade eu também tenho uma perda ele se chama principal component análises eu não vou entrar em detalhes do que que ele faz mas certifique-se que eu pego eu quero dois componentes ou seja é como se eu quisesse duas dimensões tá certo e agora eu vou pegar um outro scatter plot daquele e nas dimensões vocês vão escolher PC1 e PC2 que são as duas dimensões que foram criadas pelo principal component análise se chama PC1 e PC2 certo o que que ele tá me mostrando aí na tela ele tá me mostrando as distâncias entre as doenças certo baseado em todos os sintomas achatado para duas dimensões então ela não é perfeita tá certo não é tem uma perda aí mas é uma aproximação interessante prover a distância entre as doenças tudo bem André mas por que que você fez isso aí é agora para o próximo passo agora a gente vai fazer um clustering certo qual é o clustering que a gente vai fazer a gente vai fazer o clustering que vocês já aprenderam aqui então lembram que eu falei do hierárquical clustering eita eu acabei de fechar o slide lembram que eu falei do hierárquical clustering bom aqui eu mostrei que as doenças ficam no espaço ah tem um mapa de distância mas eu vou mostrar para vocês depois como é que é o hierárquical clustering é eu tenho nós então cada doença é um nó certo e esse nó ele está num espaço n-dimensional e eu vou medir a distância entre eles a distância euclidiana por exemplo lembra que eu posso medir a distância e aí eu vou pegar os dois mais parecidos e vou juntar e vou fazendo isso pou 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 até conseguir juntar todos tudo bem bom e aí ele gera esse dendrograma lembra e aí eu falei para vocês que essa barra vertical é a distância entre eles tudo bem bom legal então agora vamos brincar isso aqui primeiro passo eu tenho que dizer para ele que eu quero medir distâncias então eu vou descer aqui para a seção que está unsupervised e eu vou botar esse triângulo aqui de baixo não é o lado de cima tem dois triângulos mas é esse aqui de baixo que tem escrito distances e vou trazer esse triângulo para cá certo eu vou pegar essa saída aqui ó que eu já defini quem é quem então eu vou pegar essa saída daqui vou ligar aqui ó aí você vai me perguntar assim André o que que esse distances faz certo esse distances ele vai medir a distância de cada par de doenças a distância e eu posso escolher o parâmetro inclusive você pode dizer como você quer que ele meça a distância aqui ó euclidiana normalizada eu não vou explicar isso aqui agora tá certo mas você pode escolher a forma de medir a distância certo pra vocês verem o que ele fez eu vou pegar esse distance map que tá aqui e vou ligar ele no distance map tá você pode escolher um esquema de cores eu escolhi esse blue green yellow mais whatever e você pode dizer pra ele qual é a coluna que você quer na anotação aí eu vou colocar mesh disease certo então o que que ele tá fazendo aqui ele tá pegando cada doença e medindo a distância euclidiana com a outra doença certo quanto mais amarelo mais distante quanto mais azul mais perto tanto que você tá vendo que na interseção dela com ela mesmo fica um azul bem escuro dizendo que elas estão juntas é a mesma doença é zero a distância todo mundo entendeu esse cara aí finalmente vamos fazer o clustering vocês estão vendo aqui o hierárquico clustering agora vocês vão pegar a saída desse carinha e vão ligar aqui hierárquico clustering André o que que eu consigo observar aí eu consigo observar que eu posso eu tenho hierárquico clustering aqui ó aí alguém perguntou sobre isso eu posso escolher o ponto de corte tá vendo eu tenho várias formas de escolher o ponto de corte eu posso escolher quantos clusters eu quero no top n então eu posso dizer ah eu quero três clusters por exemplo aí ele vai dividir em três clusters eu posso na mão mesmo escolher aqui o lugar que eu quero cortar você bota manual e você diz eu quero cortar nesse ponto aqui ó ele vai lá e corta tá mas um dos critérios quando eu faço hierárquico clustering um dos critérios é que eu posso ver as as distâncias maiores tá vendo pode ser meio subjetivo não vai dar tempo hoje mas na próxima aula eu vou mostrar a forma objetiva de escolher ponto de corte ou às vezes eu já sei previamente quantos clusters eu quero como por exemplo doente e não doente são dois estágios de uma doença e aí eu escolho os clusters certo no caso por exemplo do trabalho que o Will mostrou ele usou uma métrica para descobrir que o melhor corte número de clusters eram dois e isso mostra que dois estágios da doença se diferenciam melhor tá tudo bem até aí bom então agora o rendezvous se vocês pegarem essas doenças certo e vocês forem olhar lá na rede no grafo nesse cara aqui certo o que que vocês vão visualizar deixa eu ver se eu capturei a tela aqui eu fiz a marcação na mão tá eu vou mostrar pra vocês uma rede mais simples que tem isso lá na página mesmo onde vocês estão aqui no GitHub se vocês vierem pra Images eu separei três clusters daquela rede que vocês viram lá no Citoscape depois vocês podem ir lá no Citoscape e olhar certo essas são as doenças que estão no primeiro cluster note essas que eu botei aí no no Orange é um subconjunto das que estão na rede tem várias questões pra isso eu simplifiquei de propósito na verdade tá mas vocês estão vendo que todas as que ele botou no mesmo cluster estão no mesmo módulo tá o dois olha que lindo estão aqui o três olha lá só um caiu fora é claro que nunca ia dar não ia dar certinho sempre eu escolhi um exemplo comportado tá porque essa rede ela usa também a parte gênica de proteínas e nesse que eu fiz eu só comparei baseado em cluster a outra coisa é que eu usei um critério diferente poderia ter dado resultado diferente mas é pra mostrar pra vocês é fazer a conexão entre essas duas coisas tá certo e na verdade vocês não vão repetir isso que não vai dar tempo que eu só tenho três minutos eu vou fazer muito rápido só pra fechar a aula na verdade na verdade a gente poderia ler aquela rede ele tem um negócio de network aqui eu poderia ler uma rede aqui eu poderia ler uma rede já tá lida aqui é um arquivo que tá lá na pasta do orange tá certo eu poderia calcular a modularidade o clustering dela aqui ó isso tudo no workflow e eu poderia mostrar a rede resultante aqui ó e aí aquilo que você fez no Citoscape tá você vai ter aqui na forma de um workflow ou seja um processo que pode ser refeito ou reproduzido em etapas tá leu a rede fez o clustering e analisou qual a desvantagem do workflow aqui é que ele não tem todo aquele negócio interativo que o Citoscape tem o Citoscape tem muito mais recursos e plugins que fazem algoritmos diferentes então na verdade a ideia do workflow é só materializar alguma coisa que vocês fizeram mas não necessariamente competir lá com o Citoscape tá certo bom gente é isso que eu queria falar pra vocês muito obrigado e pra próxima aula nós temos tchau 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 tchau